Em coerência com o novo posicionamento adotado pela Peugeot de oferecer automóveis ainda mais equipados, destinados a clientes cada vez mais exigentes e que buscam refinamento, qualidade e tecnologia, o hatchback 208 evolui na linha 2016 e amplia sua disponibilidade de itens de série. Baseado em uma proposta inovadora que reinterpreta o prazer de condução ao combinar um design dinâmico e elegante e uma ergonomia diferenciada, com destaque para o volante de pequenas dimensões e o painel de instrumentos elevado, o Peugeot 208 ficou mais competitivo desde a versão de entrada. A Active, que já oferecia entre seus principais equipamentos direção com assistência elétrica, ar-condicionado, rádio com entrada USB, conexão Bluetooth para celular, conjunto óptico com luzes diurnas e lanternas em LEDs, agora acrescenta itens importantes ao modelo. São eles farol de neblina, vidros elétricos também para as portas traseiras, retrovisores com ajuste elétrico, alarme e ultrassom, banco traseiro com apoio de cabeça para o passageiro do centro e volante multifuncional. Avançando em modelos cada vez mais completos e refinados, a Active Pack recebeu ar-condicionado digital com duas zonas de climatização, volante com revestimento em couro e airbags laterais. A versão Alure, que já contava com itens como teto de vidro panorâmico e todos os equipamentos da Active Pack, acrescenta ainda sensor de estacionamento e regulador e limitador de velocidade, outro recurso muito útil, principalmente na condução do veículo em estrada. Essas três versões são equipadas com transmissão manual de 5 velocidades e motor 1.5 litro, 8 válvulas flex, que desenvolve 93 cavalos de potência máxima a 5.500 RPM, abastecido com etanol. O torque máximo é de 14,2 kgfm com o mesmo combustível, sempre a 3.000 RPM. Porém, 86% da força já são entregues em apenas 2.000 RPM. Por suas qualidades, esse moderno propulsor conquistou a nota de classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. A gama do Peugeot 208 também oferece uma caixa automática. Ela equipa primeiramente a versão Alure, que substitui a Active Pack e chega muito mais equipada para atender a demanda do mercado. Essa transmissão possibilita a troca manual de marchas pela alavanca ou por aletas atrás do volante, permitindo uma condução mais dinâmica do modelo. Ela é acoplada ao motor 1.6 litro, 16 válvulas flex e desenvolve 122 cavalos de potência a 5.800 RPM, quando abastecido com etanol e torque de 16,4 kgfm a 4.000 RPM com o mesmo combustível. Moderno, esse propulsor utiliza o sistema Flex Start, que dispensa o uso do tanquinho auxiliar de gasolina para partida a frio. Acima da Alure está a versão Grif, manual e automática. Nelas, o pacote extremamente extenso de equipamentos da topo de gama, que já contava com o conjunto óptico com luzes diurnas em LED, rodas de liga leve diamantadas de 16 polegadas, sensor automático de chuva e retrovisor crepuscular, agora vai além, diferenciando-se ainda mais de seus concorrentes. Além de presentear o consumidor com um nível de acabamento que lembra veículos de segmento superior, a versão Grif recebeu na linha 2016 sensor de estacionamento dianteiro e também airbags laterais e de cortina, num total de seis bolsas de ar. Dessa forma, o 208, que sempre foi reconhecido pela modernidade de seu projeto, reforça a oferta de itens que valorizam o conforto, a segurança e a tecnologia à disposição dos passageiros. Legenda por Sônia Ruberti